A campanha Direitos Não Se Liquidam da Anistia Internacional chama atenção para essa ideia de liquidação. Liquidação no sentido de destruição, de acabar com tudo, e liquidação também nesse sentido de entrega apressada de um bem, de um valor importante. E é o que o Congresso está tentando fazer. Nós fizemos um monitoramento na área de direitos humanos, das propostas legislativas na área de direitos humanos em quatro eixos. Segurança pública, direitos sexuais e reprodutivos, direitos à terra e território de populações indígenas e quilombolas e também o direito à livre manifestação, o direito ao protesto. E nós vimos que o Congresso está propondo uma série de retrocessos. Retrocessos que são contrários à Constituição brasileira, retrocessos que também atacam tratados internacionais e legislações internacionais que o Brasil já assina, que o Brasil tem responsabilidade e, principalmente, retrocessos que atacam a vida nossa, de pessoas comuns. Nessa campanha Direitos Não Se Liquidam é um jeito de a gente chegar e se mobilizar, de fazer frente, e dizer ao Congresso, não, a gente não aceita. A gente vai vir para cima em mobilização. Nós temos uma petição no site da Anistia, www.anistia.org.br e faremos atos públicos, faremos manifestações no Brasil e fora do Brasil. É gente, são milhares de pessoas que certamente vão se juntar a nós para dizer ao Congresso que não passarão. Direitos não se liquidam.